Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Faguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Faguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povo apaixonado. A partir de agora, gente bonita e cheirosa pulando para tudo quanto é lado. Aqui na tela do SBT interior, no programa mais anime do Brasil. Oito segundos é o limite hoje, galera. Pre, pre, prepare-se. Porque vamos diretamente para a Expo Andradino. O grande amigo Fabão da Pratos e Pratos fez uma das festas mais esperadas. Uma das exposições mais esperadas de Andradino em toda a região. E aqui, é claro, o Super Zé Neto e Cristiano. Participação especial. Rodeio e muito mais junto com o nosso amigo Júlio César. O Turbilhão das Arenas. E você assiste só aqui. Oito segundos é o limite. Bom, galera, diretamente de Andradino, a terra do Rei do Gado. Uma das melhores exposições da nossa querida Andradino e de toda a região. Mais afamada, trazendo um dos melhores e maiores narradores de rodeio do país. Mais de 20 para 25 anos de tradição. Esse homem levando o troféu Orestes de Ávila. O Turbilhão das Arenas que leva aqui no peito a emoção. E o nome de Birigui, a capital sul-americana do calçado infantil. As emoções, muito bem hoje, representadas e interpretadas. Porque o narrador, Júlio, não só narra, ele interpreta. Júlio César, o... Turbilhão das Arenas. Tudo bem, Vaguinho? Um abraço a todos os seus fãs, a todos os acompanhantes do programa aí. É como você bem disse, é satisfação de a gente poder estar aqui em Andradina. É uma das festas principais do nosso interior bandeirante aqui. Juntamente com a Pratos e Pratos, promoções artísticas, o grande Fabão. Que nos deu essa oportunidade de estar vindo aqui pela primeira vez. E o locutor, ele é praticamente ali que segura a transmissão toda, né? Tem tudo. Então a gente tem que dedicar e estar sempre focado. Porque qualquer coisinha, como dizia o velho Dija, tocou no trinco da cancela, alguma coisa aconteceu. O cabão da Pratos e Pratos, trazendo o Top Team Cup, um dos maiores circuitos do país, a gente sabe disso, né? Pra você, a gente sabe, a responsabilidade acaba aumentando porque é um rodeio rápido, né, Júlio? Pra quem não sabe, é um rodeio rápido, você não pode piscar. Quer dizer, ao mesmo tempo que você está olhando pro público, você não pode perder um segundo. Porque abrir a porteira, você acaba perdendo a montaria. Exatamente. O Top Team hoje é um campeonato bem organizado. Regido com grandes profissionais do rodeio em touros, grandes tropeiros. Como eu disse, uma noite, a primeira noite no sábado que começou a etapa do Top Team Cup. Eu até comentei com o Eugênio, que é o nosso comentarista. Abri a porteira, aquela coisa rápida e parada, venci os oito segundos. Eu falei, será que vai dar um alívio na garganta? Não. Foi 25, acho que eu tive um handicap aí de uns 80%, acho que três ou quatro cowboys só, não conseguiu atingir os oito segundos. Então, é um rodeio dinâmico, bem compacto na situação. Eu digo assim, em 25 anos de rodeio que eu tenho, de carreira, pra nós é muito gratificante ter um rodeio dessa qualidade, desse nível, porque é um rodeio que não cansa o público também. E às vezes as pessoas sentam na arquibancada ali e demoram pra começar o evento. Como é que fala? Aquela velha expressão, nossa, já tô com a bunda quadrada de ficar sentado aqui. Então, isso aí não. Top Team, bateu no trinco, tinil, vambora. E vamos pros oito segundos. Joga no peito do turbilhão que ela resolve a situação. Joga no peito do turbilhão que ela resolve a situação. O que é o padrão do Nassu? O meu! Ajeitando e levando ali. Etapa forte e encante. A bulete dele funcionou. Sai fora daí, Luli. Júlio César. Galera, é hoje, galera. É hoje no Vila Golden. A partir das 23 horas em Valparaíso, a mega tão esperada violada de mix com o Paulinho DJ, um dos maiores DJs do Brasil. Vaguinha animal levando o meu programa 8 segundos no limite. Você vai aparecer aqui junto comigo. Toda Valparaíso e toda região. Depois vem Rodrigues, Viola Henrique, Moda de Viola Caipira, Batida Sentida. E depois uma dupla que eu tiro o meu chapéu pra vocês. O melhor do sertanejo universitário. Lívia e Léo. No oferecimento, no apoio total do grupo Unividas. Rede Unividas. A melhor em assistência familiar. Mais de 30 anos. Um abraço ao grande empresário Gustavo, João Antônio. Tá lá o grande gerente, o César. Eu sou a esposa de André em Valparaíso, São Paulo. O melhor em assistência familiar. Você procura por quem? Grupo Rede Unividas. Do recém-nascido até a melhor idade. Fale aí com a família Rede Grupo Unividas. E quem vai levar pra lá? A Bauau. A número em ração animal para o seu cachorro, para o seu gato. É a Bauau. Como equilíbrio pet vende aqui em Birigui, você pode vender aí na sua loja, em todo o nosso Brasil. A venda nos melhores supermercados de todo o nosso Brasil. Na região de São José do Rio Preto, Arasatuba, Presidente Prudente, onde é a nossa área de abrangência, lojas pet, também casas veterinárias. Você encontra a Bauau. Aquela embalagem amarela linda, em nome do grupo Rações Reis. A maior em acessórios da América Latina, com o grande empresário Jair Ribeiro. A Bauau. Pra falar da Bauau, chama ele. Chama Richard Rasmussen. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Alô, galera. Aqui é a Lia. E aqui é o Léo. E dia 28 de julho nós estaremos aí em Valparaíso, no Vila Golden, para uma violada animal mix com o vaguinho animal, né, Léo? É isso aí, galera. Vai ser mega, vai ser mara. Você não vai perder, né? Vai vir curtir com a gente, que a gente está preparando um mega show para vocês, né? É isso aí, ó. Vila Golden. Vaguinho animal. Lia e Léo. Meu Deus do céu, eu só podia dar essa violada animal mix. Demorou? Então já é. Valeu. Vaguinho animal. Botini, 60 anos de história. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Vaguinho animal. Estamos de volta, galera, com o programa mais anime do Brasil, diretamente de Andradina. Alô, Andradina. Manda um abraço, meu grande amigo Ramalho. Foi muita gente boa conosco. Todo o pessoal do Zeneta e Cristiana. Família muito humilde. Os meninos que hoje é sucesso em todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho. O Fabão da Pratas e Pratas também. No oferecimento, é claro, do grupo Atadiso. A número um em venda, comércio e entrega de óleo diesel, instalação do tanque, seja na sua área rural, usina de álcool e açúcar, na cidade, pequenas, médias e grandes empresas. Falo com o grande empresário Ademir. É o número um em óleo diesel. Lembrando que na Atadiso e na nossa turma você encontra filtros, óleos e lubrificantes para motorizar diesel, álcool e gasolina nacionais e importados. Por que que a Atadiso é a número um? Vamos saber agora. Em nome da patroa Isilda, a netiana Laura e do presidente Ademir. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadiso conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Atadiso, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadiso vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Atadiso, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Tá bom, a gente sabe que não é fácil, mas primeiramente começar com a simples palavra, parabéns. Agradeço, Vaguinho, obrigado a você, obrigado a toda a tua equipe que sempre vem cobrir as grandes festas da região. Quero agradecer demais a Deus por ter abençoado hoje, um dia maravilhoso. Agradecer a esse público que veio e compareceu e dar curtindo o belo show. Uma entrega fantástica do Zaneto Cristiano, entregando o show para a galera com muita emoção, a galera curtindo e vibrando. Fico feliz porque a Andradina em toda a região confia hoje na sua marca, no Fabão, confia na marca Pratas e Praças. Está aí o resultado, todos os dias sucesso. Termina a terça-feira com o Jorge Matheus. Lembrando que a Pratas e Praças, através do empresário Fabão, já começa a semana agora com a grande e esperada Papidra. Exatamente, quarta-feira começa a Papidra com o Jorge Matheus e a gente dá sequência aqui. Amanhã tem a Locke, terça-feira tem o Jorge aqui. E essa galera de Andradina, cara, eu só tenho que agradecer. Na verdade, o que eu posso fazer, a gente se dedica todo, eu e minha equipe, a gente dá de tudo para dar certo. Graças a Deus, tem coisas que a gente erra, acerta, busca acertar, ouve as pessoas para tentar corrigir. E está aqui o sucesso, a galera cantando no fundo, mais de 9 mil pessoas cantando junto com eles aqui. Isso é um grande presente. Isso é um grande presente. Alô, bom paraíso, finalmente chegou. Chegou a tão esperada violada Animal Mix. É hoje, é hoje. A partir das 23 horas no Vila Golden. Vai começar com ele, Paulinho DJ. Depois vem o Vaguinho Animal, distribuindo brindes, presentes. Vamos estar filmando através do nosso programa 8, seguro zero limite. Você vai aparecer aqui na tela do SBT interior. Depois vem muita moda de viola caipira com Rodrigues Zor Henrique. E depois, o melhor do sertanejo universitário com Linha e Léo. Venda de mesas, ingressos e muito mais. Fale com as meninas do nosso jornal. Está aí a nossa amiga Soninha, a Paula fazendo um trabalho maravilhoso. Está a Andressa da WAA Promoções Artistas. Fale com a Andressa também. Porque hoje, em nome do grupo Unividas, vai chacoalhar o pé do coqueiro. Vai cair o mandruval lá no chão, minha gente. Porque vem aí, galera. Violada Animal Mix. Mais uma vez, obrigado ao grande empresário Gustavo, ao João Antônio, por todo apoio aqui no nome do grupo Rede Unividas. São Judas Tadeu. Deus abençoe vocês. Ao César, a Diandra, Grupo Rede Unividas. Galera, prepare-se. É hoje. Estaremos aí, debaixo da graça de Deus, fazendo uma mega violada Animal Mix. E vem, vem. Vamos levar quem lá? Vamos levar a Tatiana, da Boti Metal, desde 1956. Fazendo tudo da indústria para você, para atender você na sua casa, para a família brasileira e também na indústria. Extrator de suco, espremedor de laranja, se espremer suco de maracujá, de limão, que você precisar. Fazer aquela massa de pizza maravilhosa. Aquele cilindro automático, cilindro manual. Também mõe aquele cafezinho para você tomar aquele café fresco na hora. Ralador de queijo e de milho. Aquela garapeira, fazer a garapa no fundo do quintal da sua casa. E muito mais. É o Grupo Botini, desde 1956. Estavam os caras, os seus martes, os patronos, meu amigo Fernando, Ana Carolina, Elenice e toda a família. Boti Metal. Fala, galera. Aqui é o Zé Neto. Oi, gente. Aqui é o Cristiano. E nós estamos aqui, aonde, parceiro? Vaguinho animal. Oi, cara. Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boos Ultimate Fighter Boos O novo lançamento Sumedal Localizado no centro de Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel Oferece acomodações climatizadas Oferece acomodações climatizadas Wi-Fi e estacionamento gratuitos Suítes modernas com TV a cabo Cofre e frigobar Sala para eventos corporativos e sociais E um buffet de café da manhã Que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba Os pede-se conosco Vaguinho animal Eita lasqueira Mudão velho sem porteira Vamos embora com o programa Vaguinho O animal Prepare-se Deus abençoe cada um de vocês Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência Não sei qual seja a dificuldade da sua vida nesse instante Seja na área financeira, na área da saúde Na área sentimental, na área familiar Peça ao Senhor Jesus que através do Senhor Jesus A sua oração vai chegar até o coração do nosso Deus E chegando lá Todo mal cai por terra galera Lembrando falando da querida Bilac Lembrando dia 25 de agosto Alô primeira dama Fabiana Fundo Social de Solidariedade Aqui em Bilac No Clube Social Uma mega violada animal Com o Paulinho DJ Vaguinho animal Rodrigues Viola Henrique E ele Paulo Maio Furacão do forró Dia 25 de agosto Bilac Piacatu Gabriel Monteiro Brauna Todas Arassatuba Todas as cidades vizinhas Convidadíssimas Para o dia 25 de agosto Em pró O Fundo Social de Bilac Violada Animal Mix Aqui na querida Bilac Galera Em nome do Plaza Hotel Um dos melhores hotéis de Arassatuba E toda a nossa região Requinte, conforto, qualidade Suítes com banheiro de turmaçade Piscinas Sala de academia Duas salas para reuniões e festas Fala com o grande gerente Aleilson O melhor do Brasil A Daniela Plaza Hotel No coração de Arassatuba Simbora Porque aqui galera 8 segundos É o limite E o bicho não para Aqui para brilhantar Duas estrelas Abençoadíssimas por Deus Zé Neto E Cristiano Ei Vaguinho Bom demais Bom demais Estar com você aqui Gente Muito obrigado Mais uma vez Vaguinho Por ter você aqui Com a gente Você é um cara Que a galera Já está cansada De saber Já que Fora das câmeras Por trás das câmeras Que está bem É um cara Que conserva Uma amizade maravilhosa Um cara Que a gente Respeita demais Gosta demais Rapaz Como que Deus Tem abençoado vocês É bom que vocês Desde pequeno Vocês têm Uma origem cristã Uma origem familiar Ver que hoje Você chegando Sua esposa Que é sua filhinha Esse cavalo também Formado um pai de família E esse sucesso Que Deus abençoa vocês Mais uma vez Largar das traças Que o Brasil inteiro Tem cantado Eu acho que vocês Ficam felizes Porque não só Atrás de vocês Vem toda uma família De Zé Neto Cristiano Vem toda uma produção E principalmente Milhões e milhões De fãs Cara, primeiramente Que bom receber você Aqui de novo Eu acho que Eu penso comigo E quando eu falo De mim Eu estou falando Do Zé também Eu acho que Sentido que teria A gente sair Para a estrada Viver tudo que a gente vive Voltar para casa E sentir aquele vazio Então acho que É muito bom Você poder dar Uma estrutura Boa para a sua família Acho que a melhor Experiência que a gente Viveu na nossa vida Até hoje Foi a chegada Dos nossos filhos Eu sempre que posso Estava morrendo de saudade Como aqui Estava um pouquinho Perto de Rio Preto Falei Não, vem para cá Deixa eu ver vocês um pouquinho Eu acho que Isso é o fundamental Na vida de um homem Eu acho que você ser Um bom pai de família E ter um fundamento Para o seu profissionalismo Vale a pena Então acho que hoje O Zé Neto Cristiano Acho que a gente Amadureceu muito Em pouco tempo Por conta da chegada Dos filhos Por conta de tudo isso Então a gente sabe Lidar muito melhor Com o sucesso Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Assim Me afogando no alto Com o som do carro No tráfego Parabenizar a equipe de vocês Que tem a alma de vocês Pessoas simples, humildes Mas agora Até dezembro aí 31 de dezembro Eu sei que vocês não param Sempre chegando música nova Vocês sempre com coisas novas O que esperar De Zé Neto Cristiano Até 31 de dezembro Quando o Papai Noel Vai falar Ho, ho, ho Bom cara Com certeza A gente é muito preocupado Com questão de repertório A gente está sempre Já estamos Já com a base De um repertório Já pronto Já para uma nova gravação Com certeza Até o final do ano A gente vai trabalhar Todo o repertório Que a gente está lançando Desse DVD novo Que a gente gravou Mas com certeza Na virada do ano Já pode esperar coisa nova Pode esperar música nova Porque graças a Deus Nós não dormimos não Estamos em pé aqui Firme trabalhando Já tem bastante música boa Travada já A gente já começa A fazer as guias Daqui mais uns dois meses Já começamos a gravar as guias Já para ver como é que vai ser E logo logo Chega mais largadas as traças Mais ser o polícia Mas muita moda boa para a galera Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na vida Que o que o arco Se capriza Hoje todo mundo vai estar Marival Parejo Na mega violada Animal Mix Usando fivelas O que? Su metal Fivelas Em nome da Lica Joias Hoje galera Nós vamos fazer uma festa Que vai ficar gravada Na memória de vocês E quem for Vai pedir bis Violada Animal Mix Um abraço Essas meninas do nosso jornal A Sônia Paula Obrigado pelo carinho Em nome da Andressa E da WAA Promoções Artísticas Hoje chega a Paulinha DJ Tocando o melhor Da música eletrônica Um dos melhores DJs do Brasil Vocês vão gostar demais Eu, Valinha Animal Com o meu programa Oito segundos ao limite E é claro galera Benheiros Rodrigues Viola Henrique E é claro Lia e Léo Pensa na violada monstro Vendas de mesa Ingresso Um espaço maravilhoso No Vila Gudeval Paraíso Em nome de quem? Da Lica Joias Vocês mulheres Que querem ter Aquela joia de destaque Para você chegar Numa festa Como a nossa Passa na Lica Joias Fale com a empresária Cintia E você vai ter o melhor Das joias Para vocês Tá bom galera? E vamos lá Todo mundo usando Fivela Sumetal A melhor fivela de Arasatuba De Pirapózinho Do Brasil Do mundo É mais do que uma fivela É uma joia Não aceita imitações Fivela somente original Fivela Zé Sumetal Que Negros Solimões Fernando Sorocaba Lobé E tantos outros artistas O circuito de rodeio Dos melhores do Brasil Todo mundo só usa aqui Fivela Sumetal Fivela ZUFB Ultimate Fighter Bulls Chaveiros personalizados Troféus E muito mais Criadores de Cavalo de Rastro Criadores de Gaderite Todo mundo Como SBT interior Faz aquele chaveiro lindo São todos não Dina Sumetal Fale com a empresária Dóris Abençoada por Deus Tá lá o grande Rogério E toda a família Sumetal Fivela Galera Fiquem capazes Fiquem galos No coração O Senhor Jesus Quem for beber Não dirija Pelo amor de Deus Drogas Prostituição Brigação Deu outro amém Até sábado que vem Fique agora Com um dos melhores Apresentadores do Brasil O Gil Crianças do Brasil Estudem bastante Respeite o papai e a mamãe E não converse com estranhos Vai, vai Se perder Foi a dor mais bonita Que eu senti na brinda Sem conseguir Sobre que viva na brinda Que no clima a cozinha brinda Vaguinho animal Oito segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim E Guaraná Vencetex Há 60 anos Fazendo a alegria Da sua festa Filtros e lubrificantes Filtros e lubrificantes Filtros e lubrificantes